Música Juazeiro do Norte foi escolhida para sediar o 2º Seminário de Direito Material e Processual do Trabalho do Cariri, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, por meio de sua escola judicial. O evento foi realizado nos dias 18 e 19 de abril de 2024, no Centro de Convenções do Cariri. Magistrados, servidores, advogados, procuradores, estudantes e demais interessados formaram um público de mais de 500 pessoas. O presidente da Justiça do Trabalho do Ceará, Durval César de Vasconcelos Maia, destacou a importância da interiorização do seminário. Na verdade, é com grande alegria que nós estamos participando de mais uma edição, de mais um seminário promovido pela Escola Judicial do TRT da 7ª Região, Região desta feita, contemplando aqui essa bonita região do Cariri, mostrando assim que a interiorização do conhecimento, interiorização das práticas, da cultura jurídica é muito importante para que as diversas regiões do Estado sejam incorporadas a esse grande complexo de formação jurídica que a escola proporciona. E a região do Cariri não podia ficar esquecida, uma vez que é uma região, um celeiro da nossa economia cearense, a região do Cariri muito rica em cultura, em economia. A arrecadação de alimentos durante o evento foi destacada pelo diretor da Escola Judicial, Paulo Regis Machado Botelho. As doações são muito importantes, ela acentua o espírito de solidariedade humana e a escola é imbuída nesse propósito de dialogar com a cultura do Cariri, com as pessoas do Cariri, com as entidades do Cariri, resolveu também agregar ao evento esta iniciativa da contribuição das pessoas, de alguma forma, contribuírem para ajudar o próximo. Em sua palestra, o advogado e professor Renato Rua abordou sobre a despedida coletiva e suas consequências. A empresa, se conseguir demonstrar que realmente há uma razão para uma despedida em massa, uma redução dos seus quadros, então, nessa negociação, certamente o sindicato vai fazer algumas soluções alternativas, menos dramáticas que a despedida. Por exemplo, férias coletivas, por exemplo, suspensão do contrato de trabalho, e que o trabalhador não trabalha e não recebe o salário por um período pequeno. E nessa oportunidade, há a alternativa dele fazer um curso de formação técnica, mantido pelo Ministério do Trabalho, e aí o Ministério do Trabalho pagará uma ajuda de custo, que substituirá, pelo menos, em parte o salário. Agora, se não for possível, se efetivamente a empresa tiver como demonstrar que ela necessita, então, nós temos que evitar, vamos para a segunda etapa, temos que evitar o mal maior. Qual o mal maior? A empresa quebrar, porque se a empresa aprovar o motivo econômico e técnico, e se não houver concordância, o que vai? Ela está sujeita a quebrar. O que significa isso? A falência. Aí todos os trabalhadores perderão a empresa. O custeio das entidades sindicais foi o tema exposto pelo desembargador Bento Herculano Duarte Neto. Na verdade, a função negocial é a principal função dos entes sindicais, e nada mais até coerente que contribuições que sejam estipuladas em acordos e em convenções coletivas, havendo uma liberdade nessa estipulação, elas devem ser respeitadas e devem constituir a principal fonte de custeio das entidades sindicais. Isso está em linha com a chamada liberdade sindical. O advogado e professor Antônio Carlos Aguiar citou o impacto da redução da arrecadação de tributos no custeio das entidades sindicais. É um impacto grande, né, que a gente verificou que a partir daí, porque até então a contribuição era obrigatória, ela tem uma natureza jurídica de tributo e alcançava todo mundo. A partir da reforma, ela ficou delimitada aos associados. Então, a arrecadação dos sindicatos teve um decréscito muito grande. A questão que fica é, na medida em que a contribuição sindical tem a natureza jurídica de tributo, ela é um tributo parafiscal e tributo não é optativo, tributo é obrigatório para todo mundo.